TELES PEDRODORES, PRESIDENTE RAEU ANUJECIE MEMORIAL CATIRI, SEMPRE ATÉTENHE PÚBLICO KATAK, LA CLEURTAN ROHAXOLOX E MAI TIMORLESTE, O DE AXOLOX POVO TIMORLESTE. DECLARAÇÃO NO POVO TIMORLESTE ENTRE FIER NO LAFIER, TAMI CLEURON A RONE SE DAUCTO IA TIMORLESTE. DÚVIO DE PRECUPACÃO BARAC MACMOSO IA COMUNIDADE NELET, GEMEN BUCA O INSA BELE FOR EXPOSTA CONOBAR ROHAXOLOX, O DE NUNE BELE HALA CON DÚVIDAS NÉ. TAMANÉ, FOI NA LAI, GEMEN BATOI A ESTALEROS NA VAIS MODENGO FIGUEIRA DA VOZ PORTUGAL, O DE BELHARÉ BESIC LIUTAR NO CONDIÇÃO IQUOS ROHAXOLOX. TIRMAI, GEMEN FOCEI NOTÍCIA O CARÁTER INVESTIGATIVO, O OBJETIVO POVO BELHARÉ NO HALO ANALYZER A SIC. DÚVIO DE PROBAFILIRA DA VOZ PORTUGAL, O DE BELHARÉ NO CONDIÇÃO IA TIMORLESTE, O DE NU A MEN TAT KAMUHA PORTUGAL, O DE BELHARÉ. Dihelp vê-ví-vivele, ROHAXOLOX SE MAI TIMORLESTE. BEDEN FENDIN SIN DYE. a visita roa xolo aqui, a xolo temes ao roa xolo. O que é que é que é? Não é? Não é? Não é? Não é? O que é que é que é? O roa xolo tem um negócio para a empresa Atlântico e a Figueira da Foz. O que é que é que é uma história de cronologia para o roa xolo. O estaleiro do castelo construiu a roa xolo, que é a embeleza ao Governo Regional da Madeira. Esta lheira não tem a falência de construção para a rua, não temos parado. Mas você consegue fazer isso ainda, mas não sei o que é que ele vai. O que é que o casco é que ele não tem, não é que ele não tem. Ex-ministro Pedro Lai, que não tem que fazer isso nunca para Portugal, que não tem que fazer isso no português, mas não tem que entender o que ele não tem. Mas o relato é que ele não tem que fazer isso, mas Pedro Lai, que não tem que fazer isso no castelo, e que ele não tem que fazer isso no castelo, e que ele não tem que fazer isso no castelo. Afinal, senhor Luiz Pité, não tem que fazer isso no comandante Luiz Pité. Mas informa-me a doutor Maria Alcatiri, que o tempo não vai ser que o presidente Raiwa, pode fazer isso ainda, com a possibilidade de usar as celebrações de 500 anos, não tem que fazer isso, mas a reunião de coordenação do Governo Central, não tem que fazer isso no castelo, doutor Maria Foratene Plano Uné, ou de Governo Central, Simo Atujaré, também com esse período de transição, não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso no castelo. Construção Rojaxolo Calo e Mondego Figueira da Foz, contato ao ministro Pedro Lai, informa-me a empresa Atlântico Eagle, Inglaterra da Foz, organiza-me a relação de até mens kasado para oO estaleiro, na Vale do Castelo, um Júnior, já o governo do governo, Portugal, com o Timor-Leste, no casamento do Cartel, com os equipamentos deร słowa do Castelo, com o construção dophemeral do Castelo, vít Ishbourg, Contato Cidane, temos exige o de for pressão para o ministro Pedro Lai, atua tende a lais em pedidos Cidane, tamba tempo para da Clos. Não temos ir em contato com o doutor Marie, dia 1 de agosto de 2014. Luiz Pitemos exige para o doutor Marie, atua tudo lais em uma ida, atua sim o responsabiliza o equipamento do estaleiro Viana do Castelo, bairro estaleiro Mondego Figueira da Foz. Mas bem, vamos nos contatos, e propõe o doutor Marie, atuação para o estaleiro Viana do Castelo, onde o bairro estaleiro Mondego. E a dia 13 de novembro de 2014, o governo Timor-Leste assinou o contrato do estaleiro Viana do Castelo, onde os equipamentos incluímos desenhos e documentos de luta. Em relação à construção roja solo, o comandante Luiz Pitemos informa o doutor Marie Alcatiri, e o ministro Pedro Lai, atuação para a equipa ida com a recondição do equipamento de Cidane, em uma boa outra condição de dia. Mas, atuação para a Cidane, atuação para o Atlântico Eagle, e o bairro de equipamento de Cidane, se viana do Castelo e do Mondego, onde o bairro estaleiro, atuação para o estaleiro Viana do Castelo. Equipamento de Cidane e Cusmai, para a Cidane e Cidane, atuação para a construção roja solo, no barra de Maclacampia, e a dala no Cidane do Castelo, onde o bairro de Figueira da Foz. E a dia 15 de abril de 2015, assina o contrato for unida para a construção roja solo, a nessa adenda para o contrato Tuan, e a responsabilidade para a construção roja solo, passa a tomar conta para a autoridade Raiwa. Contrato na Sinehusi, Presidente Raiwa, Dr. Maria Alcatiri, e o Manazer Empresa Atlântico Eagle, Carlos Manuel López da Costa. E Cusmai, saída maga contese, maquidiona tinan Ida Bakotuk, Presidente Raiwa, Dr. Maria Alcatiri, e o Dirisentes Empresa Nian, alau seremonia Ida, e o Don Carlos Siménez Pelo, Benze Tiarone, o asistente a sua madre, Glermina Marçal, e a presença, Emma Baraclos. Normalmente, Benjira Roojetan Ona Benze, o lança ona batase laran, significa, catak atuahua ona ni operação. Maibê, e danela acontece barroja solo, depois de Benze Nuhatuntia batase laran, minha caltengitama fale baia oficina estalera unian, ou de continua completa ni construção, maibê karek saderadet ihanibamos bele continuar. unê hau husi dia quinze de abril dois mil e quinze, liutia tinan hatnya laranona, rohak sol oksidog belamai timor-oeste, tamba para dujela, emala serviço, hodi reintan osan husi arraioa. Tui de informação de Benze Nuhatuntia, até tem carta que é o momento de negociação da Huluk, molo que atua assina o contrato inicial, ministro Pedro Lai, rezeita atua assina o contrato da empresa Atlântico Eagle LDA, tamba será que a pena é a nossa condição física, ou financeira a empresa Nenian, tamba né, ministro Pedro sempre insiste con bagarantes bancarias, ro requisitos apropriados, do ir padrão internacional. Pedro Lai, mocia momento neba, a cara caturrala cotação baestaleiro o cilacelo, roda nunê, liu husi tenderização internacional, belireta na empresa Rumanebe, apresenta qualidade o capacidade financeira, roda fogarante a liu batimor-oeste. Maibê, momento neba, no dar negociador no moça nesse representante Raio Anian e a Portugal, Luiz Pité, sempre rezeita a ideia con bagotação, no garante a cata capacidade a sua empresa Atlântico Eagle LDA, mac diacliuona, tamba empresa nem moça apresenta orçamento ba construção neba diacliu, tamba que clio mac 13.3 milhões de dólares americanos, ou 12.5 milhões de euros de edu. Durante o período de negociação do Governo Central Timor-Leste, no moça o Raio Anian, Luiz Pité, racional contactos para o ministro Pedro Lai, no moça, presidente Raio Anian, doutor Maria Alcatiri, e a correspondência Sirane, comandante Luiz Pité, declarado Pedro Lai, o giro situado, catac, sempre que o processo nejoto, nia Luiz Pité, sempre que o contato empresa Sirane, nia Luiz Pité, sempre que o equipamento, nia Luiz Pité. Rodinuné, beli pressiona ministro Pedro Lai, ato simodei, sair da macanha decide, contato Sirane Roto, o intenção na ato forpuração, do Governo Timor-Leste, ato no nebele realiza, lais saída macsai, mudar Luiz Pité, nia objetivo aturrone, beli, alho e a empresa, nia Luiz Pité, xacarac, no afona fiar. Afinal, a empresa, o contrator Atlântico Eigel, lhe consegue, alão nina servizu, nia Luiz Pité, que o contrato inicial, tam e a empresa, afinal, xacoloc, nia besitua bane, macfein lo que fale, no mós, a empresa e a dívida sebarac, ato selho, a condição financeira, nia Beatlio, ato tamo, nia falência, nia, foi atraso, teve-se para a construção, roxacoloc, nia. Situação e agrava liutão, banheira garantias, e o contrato laran, mudar comprimisse, rússi, contrator, retancaducatia, no contrator, nem fatene, ba governo timor-leste, nem ba Raioa, unê, Raioa, ralou adiantamento, 20%, o montante, 2,6 milhões de euros, aumenta, 2 milhões de euros, ba seguro, o total 4,6 milhões de euros. Fai lançou ne rotu, o inconsistência e proxeto ne, a lo con que, tem que halotan aditamento, ba contrato, ba construção ronê, unê, o Raioa, nesan, naimba proxeto, tem que aumenta, despesa, o valor, 4 milhões de euros. O contacto, selho, comandante, Luís Pité, o ministro, Pedro Lai, no nosso doutor, Maria Alcatiri, e, 26 de abril, 2014, nesaté, tenkada, proxeto, ne, estaleiro, atlântico, e, lhe, apresenta, bagoverno timor-leste, comparo, ferro, berlin, na croma, azul, alemânia, e, a diferença, bote, tebes, banheira, haréba, agora, no futuro. Tamba, netenki, atensão, botliu, tamba, haréba, ronê, nhanaru, conceito, exploração, capacidade de tráfego, ne, be, usa, roce, luktan. Mais, agora, tamba, sá, mac, representante, raio, anean, e, a portugal, luis, pter, até, tenkada, ronê, orasne, labele, contínua, construção, tam, precisa, tan, orçamento, adicional. Tamba, sá, mac, luk, bengir, ha, negociação, no governo, timor-leste, luis, pter, rássic, ia, nha, contacto, sou ministro, pedro, lei, pa, autoridade, raio, a, derrano, insiste, catak, empresa, nha, apresenta, prez, ne, pedi, no, kikliu, tane, empresa, atlantico, e, gerné, d, mac, bele, halo. Agora, luis, pter, dhan, falicatak, oho, tecnologia moderna. Tuir, luis, pter, catak, presu mundial ro, ane, san, haxolog, orasne, custa, 25 to 30 miloens de dolares. Luis, pter, mos, declara, catak, se, compara, presu ro, berlin, na kroma, nebe, folin, 18 miloens de dolares, ho, folin, ro, haxolog, nian, haxolog, ne, custu, kikliu, mai, ro, haxolog, botliu, na kroma. O construção, nebe, usa, tecnologia, asteves, beledehan, ro, tecnológico. Ihan, itabela, re, quedaskada, comandante, luis, pter, ema, manipulador, botida, ro, feri na kroma, primeiro, governo, constitucional, maximo, ajuda, a rucinação na Alemanha, iha, 2004, no pronto, iha, 2007, governo, alemane, maxelo, toma, construção, ne, iha, surabaya, no estado, timor-leste, la, sae, duet, metanida, custo, ro, feri, berne, na kroma, mc, 2,971, mil euros, e, tabela, dehan, arredonda, 3,000,000, de euros, la, os, 18,000,000, de dólares, ne, be, luis, pt, temi, luis, pt, mos, tete, enk, atak, construção, ro, xolo, canessa, negocio, ne, diak, tamba, negocio, diak, ne, em, empresa Atlantico Eagle LDA, alho, ba, estado timor-leste, kodeosan estado timor-leste, selu dívidas, empresa niyan, ne, be, durante, nenihalo, une, atrasa, construção roja xolo, tur, informações, zemen, etan, afinal, dívidas Atlantico Eagle niyan, barak, tebes duni, la, tenelos, se, kai, deito, construção xolo, ka, russi, fale, bisnis, edu, tan, dívidas, ne, be, atu, dudu, fale, rai, atu, sosa, tia, estaleiro, roninha, divida, soto, luis, pite, halte, tentan, katak, atu, roja xolo, be, le, ma, idu, ni, timor-leste, mak, estado timor-leste, li, husi, rai, wa, ten, ke, aumenta, tan, osan adicional, la, os, dita, atu, conclui, roni, ma, bemos, atu, a pronta ponta um rua nebe, alohela, zemen buka, alohenta diriak, e tabela recatak, orçamento, ba, construção roja xolo, tu ir contrato, 13.3 milhões de dólares, ou 12.5 milhões de euros, atu, sosa, equipamentos, 1.4 milhões de euros, adenda, ba, contrato, 4 milhões de euros, nebe, agora, total, osan, imestado, timor-leste, saiona, ba, construção roja xolo, ba, total, 17.9 milhões de euros, valor nebe, bot, leitona, russi, valor, contrato, inicial, tamasa, ma, tenki, presidatán, orçamento, adicional, bote, besne, atu, conclui, roja xolo, nebe, delemos, su, pergunte, da, nebe, e, a, público, tu ir, informação, nebezemen, retancada, que, estado, timor-leste, seluona, setenta por cento, russi, total, nebe, ma, significa, relade, trinta por cento, tu ir, preso, roné, treze, ponto, treze, milhões, dolar, seluona, setenta por cento, nove, ponto, treze, milhões, dolar, agora, falta de trinta por cento, treze, ponto, nove, milhões, dolar, tamasa, ma, precisa tam, catorze, milhões, dolar, dolar, setenta por cento, e estaleiro, mondego, figueira da foz, António Simões, até, tem, catac, roné, construção, rotona, setenta por cento, falta de trinta por cento, no, máquinas, balon, e onalaran, ma, besi, presidia, máquinas, balutan, homos, bomba, gas, falta, tant, acabamento, baponto, comando, nomos, alojamento, hanessan, camarotes, arifatim. António Simões, mas, tutan, tan, catac, ora, sinetraveldores, siran, nebe, serviço, e a construção, rojaxolo, para, rotu, tambaleia, osan, ato, selucira. António Simões, tem, mas, ponta, um, roa, nebe, ida, pronto, on a noventa por cento, no, ida, fale, sedau, halau, tambahen, osan, adicional. Essencialmente, falta, o acabamento, da ponte, comando, interiores, alojamentos, portanto, neste caso, camarotes, as casas de banho, a nível de máquinas, está, 80% concluído, todas as máquinas, estão no lugar, está tudo, o princípio está pronto, portanto, o que falta, neste caso, que continuo a dizer, que é mais a ponto, comando, portanto, a nível de máquinas, há pormenores, não é, há pormenores, que ainda falta concluir, a nível de, de bombas de gasóleo, depuradoras, mas, todo esse equipamento, está no navio, está, está localizado, portanto, julgo que não temos problema nenhum, os pontões, portanto, temos este, que está a 90%, concluído, e temos o segundo, em blocos, em construção. Declaração, o seu presidente, a raiva, o Dr. Maria Alcatiri, que está, que se luteu, na moça, 50% do pontão, do rua, que se luteu, na 3 milhões, para 50%, o seu pontão, do rua, e da ida, mais bem, e a treina, o Zemen, a refale, pontão, e da, pronto, 90%, pontão, e da, se luteu, o que se luteu, o que se luteu, se luteu adicionado, pergunta, se o pontão, ainda custa, 3 milhões, significa, que o pontão, o rua, a moça, 200 milhões, quedas. Tua informação, e da informação, e da, se luteu, o que se luteu, pedido adicional, 14 milhões, dolares, na finalização, do rua, mas, vemos, para a construção, pontão, rua, não é, o que se luteu, 50%, para a 3 milhões, para o pontão, ruas, Rússia, 14 milhões, a saída, 3 milhões, para a 50%, do rússia, pontão, ruas, Rússia, atua acaba, construção, roa, solo, mas, se precisam, 11 milhões, quedas, tambah, ela, deit, on a 30%, atua rotu, 30%, Rússia, 17,9 milhões, mas, 5 milhões, deit, Presidente Autoridade Raiwa, Dr. Maria Alcatiri, e a deklaração, da la barra, lá, nesa, no, buat, nebelau, e a treino, e a fulanzu, e notina, de rua, sanulo, resensia, Dr. Maria, teten, selai, tan, ossan, adicional, atu, completa, construção, barro, rock, solo, rode, refer, deit, catac, precisa, duni, ossan, 6 milhões, dolares, atu, haloporto, no, móvel, capontaun, ia, fatin, doa, lua, 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 pt, catac, se, e, mas se lhe dite tempo de fulano-saneiro, ou de fulano-saneiro, mas foi um bale-halo-hotu. A partir do mês, está com o preço de hoje, mas também o mercado internacional, o Rôz-Nê Rôz-Nê é um ex-solo. Custa Rôz-Nê 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 Rôz-Nê. Então, o Rôz-Nê evoluiu com o sistema elétrico, mas o Rôz-Nê Rôz-Nê é uma qualidade de ativo até o furo. Nesse caso, o preço final será discutido na manacela ou direta a solução do preço nele. Luiz Pitei Haluha Teacatac, preço R$ 13,3 milhões, mas dia Clio, no Haluha Teacatac, construção Raxolocnean, torna 70%. Nunemos gerente von Atlântico EGLDA, Bruno Costa, e entrevistado a Zemen, e a Portugal, a tetacatac. Tamba trazos barak nebe empresa halop, e a tinan hirak luba, mas raiua husu atutrokatia, direzentes empresa nyan. Tamba momento neba, e a duni konflitu, e a empresa nyalaran. Isto é, tu as tá você também outra vez a tentar insistir por eu dizer o muro. Nihateten, horas nezerência von halohela negociação no raiua. Rode reinkatac, belatoia entendemento ida. Rode nu ne, belhe hau fali construção Raxolocne. Claro, katak, se demora tempo e tuan. Tamba tu retan entendemento nebediak. Rho, o in sa continua fali construção ne, laus fácil. Tamba tu continua fali construção, se precisa refalir o valor final, Zerente fône maculia. Banheira husu, quando matam a samak, precisa tan 14 milões dolares, Ato conclui rohaxoloc, Zerente neha teden. Valor ne, amilabele halop, confirmação. Netemi conva visita, ministro transporte e comunicação timor-leste nyan, Zé Agustino da Silva. Bahareho matan, conição ronian. Né, tambem importante tebez, ronetengke rotulalais. Nó tem que radia e estaleiro, idane rola lais. Mas valor 14 milões dolares ne, ministro transporte rasegmos colia, valor ne. Valor ne, precisa duni, nene, doutor marimos fatene onabania, Zerente Bruno da Costa. Nihate tenkatak, valor ne be ulu, que é contrato inicial ne. Kik tebez. Oras ne, preso navio, anessan rohaxoloc, iha mercado internacional. Belhate tenkatak, kik tebez duni. Mas que a mesrauxim, hotuosan hoci valor ronetengian, unemos hoci ponto ensinian. Mai be realidade hatudukatak, si precisa duni valor adicional. Tamba valor hoci contrato inicial ne, kik liu, satan, iha tam problema ituan ho progetu ne, Zerente ne hateten. Zerente Bruno reconece kata, que ya momento ne ba, governo timor-leste, socia duni aquetomento se governo portugues mian. Mai be, a deficiência, unesira tem que resolver. Tamba ne moço problemas barak. Con ne, halo atraso barak, mak precija duni, custo adicional lida. Nih moça firma tankatak, nih la coi inventa. Mai be, oras ne, iha mercado agora. Folin, anessan rohaxoloc, ne, top 25, top 30 miloens dolares. Barraxoloc, tu ir pedido adicional, 17.9 miloens. Mais 14 miloens, saio na 31.9 miloens. Li wana folin mercado internacional, un bom negocio. Bruno moça tetenkatak, iha duni problemas judiciais entre empresa, ronias sub, empreteiro sira. Mai be, consegue resolve ona. No se falta balon se iha proceso laran, jela iha tribunal coimbra. Vividas la selu, mak rezolvete ona. Ketahalo sira moce in hela osan adicional husi rewa. Tane, dia cliudabela tau problemas barak, nono cliudabela, setau casu iha tribunal, la selu, oinsa, mak rezolvete ona. Horazne roxoloc, si parado, jela iha staleru, na vais, mondego, figeera da fos. Zeme, nebe, consegue tamaba besic, harrekatak, roxoloc, horazne, en costa jela iha staleru. La iha trabeldor, idamak, servizu errone. Nomos la iha emma servizu karik iha staleru laran. Trabeldor sira, nebe, ulu, servizu errone. Parahutu ona, tam a empresa la iha osan atuselu sira. Husi cento metros, husi errone. Iha ponta unida, nebe, foin mak noventa porcento. Hoc condição ferruz in Tiaona. Roxoloc, parado, jela, labokan. Ema, la tamasai. Maibé, nea condição harré bahanesan haluita mak larantaridu fali. Pintura bakasku, nebe, ulu, kehani lansamentu batasi, ita harré funlos, hahu mohu dadau nona. Sorin balu husi parte kotu ka prezenta besic hokor soklate ka ferruz in dadau. Iha nha sorin sorin tinta lakon dadau nona. Iha markas anesan kor hela, mai besidau kpinta fali. Iha roleten, nyauda matan hojanela, taka helaho tripleg, no besi wansirane ferruz in hotu. Tinta nebe uzatu pinta kasku ronian, karik haksolokto iha timor. Iha fali raimaran, edificio estaleiro mondego hatudu kondisau nhanesan oficina antiga ida. Nebe hatudu lai aten saun husi nyanain rasik, ou rohak solok mag mailok e fali servicio basira. Unma barak lai hodamatan, besi barak sueghal iha raileten, unne, diden husi edificio ne nakun hofuher. Maske nekor malahu, nebe edificio latuhetan bainhira ita hamriigdog. Maske presidenti raiwa, doutor maria katiri hatetem bebe konakatak, lak liurtan rohak solok se emai timor-leste, hodihak solok povu timor-leste. Mai be, arrehusi processo nebelau, kondisau nestaleiro ninian, o kondisau financeira empresa atlantico e galeldeanian, maxeluri tempo rohak solok mai timor-leste. Caric estado timor-leste lihusi raiwa, ma caprova osan adicional. Tu ir pedido husi empresa ne, ma timor-leste se selu hotu di vidas atlantico e galeldean. No estaleiro ne, dele pertencia o nabar raiwa. Unne, rohak solok se saidun e negocio diak, kabom negocio pa empresa no emabalon iha Portugal. Mai be, caric raiwa harukatan osan adicional, nacional da atlantico e galeldeanian, so iha 2021, ma kita belehare rohak solok do iha timor, mas hoferu zinona. Tire presidente raiwa, hateten bebek, ho igus liu, bain hire comemor aniversari raiwa iha ikusi fulanzu inu 2019, dihusi transmissão dreita televisão, hateten tankatak, la clirutan rohak solok seito timor-leste, ho dihak solok povu timor-leste. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.